Então pessoal, pois é, o resumo do jogo é fácil né, da eliminação do Inter, um time que tem dificuldade para fazer gols, estava olhando os números do jogo, 17 finalizações do Inter, 15 finalizações do Inter dentro da área, um gol, dois, pelo menos duas chances claras de gol, perdidas, um pênalti, o Edenilson nunca erra pênalti, desperdiçou o pênalti, errou o pênalti, o goleiro pegou, e aí ficou 0x0, vai para os pênaltis, é o imponderável né, o Galhardo, dá para botar na conta dele né, errou, errou o pênalti, botou para fora, o Edenilson tinha errado com bola rolando, agora o fato é que o Inter cria, cria, cria e não consegue fazer gol, não consegue, agora são quatro jogos e um gol marcado, que foi o gol contra o Juventude, na sequência, o Inter tem dificuldade de fazer gols, e por isso, está eliminado da Libertadores da América né, a boa notícia nenhuma né, talvez para o treinador, aquela coisa de vai ter mais tempo para treinar, é, reclama tanto que não tem tempo para treinar, quando é eliminado nas competições, ganha mais tempo para treinar, né, já não está na Copa do Brasil e agora não está na Libertadores, né, que coisa impressionante né, que coisa incrível que aconteceu de um time que terminou em alta temporada, vice-campeão brasileiro, era fevereiro, passou aí março, abril, maio, junho, estamos em julho, quatro meses e meio, se desmanchou o Internacional, está no Campeonato Brasileiro onde não disputa título, portanto, será um ano sem título, uma temporada sem título algum, o que o Inter pode tentar no Campeonato Brasileiro é quem sabe sonhar com uma vaga para a Libertadores, difícil conseguir uma vaga direta, mas quem sabe entre os seis, agora, né, o Aguirre vai ter trabalho, vai ter que reorganizar, vai ter que, né, tu vê que o time foi melhor que o Olimpia, tem mais volume de jogo, né, oito escanteios, um escanteio só, eu dei o número de finalizações aí do Inter, né, após bola, sessenta e oito por cento, quer dizer, é um time que controla, mas não consegue definir, não faz o gol, e o futebol não tem pontuação de volume de jogo, de número de escanteios, finalizações, chutes de dentro da área, não tem isso quando tem 0x0, 0x0 terminou, não fez gol, é tudo igual, né, e isso foi o drama do Inter hoje, e vem sendo assim, vem sendo assim, a defesa se ajustou, se ajustou, mas o ataque não funciona, e o Inter está eliminado, que ano, hein, que ano, galera, bom, quem chegou até aqui, tá, parabéns, se curtiu, dá aquele likezinho, não te esquece, te inscreve no canal, né, avisa a galera, vira os amigos, a gente está aqui conversando, então, prestigia, valeu, se tu ativar as notificações, aquele sininho ali que tem ali embaixo, tá, também recebe toda hora, quando tiver um vídeo novo, vai estar sendo informado, e o YouTube também nos dá aquela moral quando tu faz isso, valeu, aquele abraço pra torcida colorada, né, restou o Brasileirão, valeu. E aí